E tem jeito que você tem que aprender, é você não é assim, é, você já tem que imaginar que aquela pedra ali vai ter um buraco lá, entendeu, e aí você vai conhecendo, então, daí você vai conhecendo as tocas, aí você conhece 10 tocas, 30, 40 tocas mais ou menos. Aí você sabe onde é que tem as tocas, aí um cara fala, olha, tem um buraco ali, você vai ali, funciona, é, é, mas isso aqui daí usa o bicheiro, é um anzol assim, é, mas é difícil, certo, pra você enxergar o povo, pra você enxergar a lagosta, olha, vai chão bicho, é, o povo, você vai começar a ver concha aberta assim, é, e recém, é, morta, aí você vai começar a desconfiar com o povo ali, é assim difícil. Tem que ir em racha, aí é só no oceano, também, é só no oceano, na costeira você nunca vai vir, raríssimo. Você vai ter que ir nas ilhas, nas lajes, pra, esperar pro lado de fora, porque ele não anda lá de dentro também. Ah, é? Ah, eles são predadores, né, então eles não dão bobeira. Mas olha, não tem mais peixe, viu? Não. É. Eu mergulho direto, mas nada. Esse mergulho só pra ficar dentro. Nem peixinho, nem assim. Raro se eu ver um peixe. Muito raro. Acabou. Tudo. Cara, é difícil. Você vai ver o pequeno. Muito pequeno. Eu vou dar para o resto da prova um pouco, né? Tá. Eu vou pegar aqui. O primeiro que eu não queria um de um metro, eu acho que um dos. É. O primeiro tem a mãe. Um metro é muito grande. É, o Gabriel tem... O Gabriel parece que é 60, 70. Ele pega o suficiente e não é certo. É. Isso. Pode ser que você der a sua ativa, ele deu de cara e... É.